A principal importância da população daquela cidade. Eu já acertei aqui diversas obras que nós fizemos aqui no município nesses três anos e um mês. Mas eu destacaria duas. A instalação das quatro mil sistérias de captação de água, que é uma obra que teve um custo de 32 milhões de reais e beneficiou diretamente mais de 15 mil pessoas em Palavra de Sônia de Maria. E a instalação e perfuração de mais de 30 poços artesianos na zona rural, onde nós pudemos atender também mais de duas mil famílias com água encanada em sua casa. Então são duas obras realmente que vai ficar, vai marcar esse primeiro mandato nosso. Temos outras, temos a reforma do mercado da sede, temos o mercado metido, mas essas duas sim, a instalação de água encanada para mais de duas mil famílias e a instalação de quatro mil cisternas de captação de água na zona rural, com certeza são obras que vão marcar realmente esse primeiro mandato na nossa gestão. E talvez qual foi o maior desafio que o senhor encontrou que ainda não consegui realizar? Como eu disse, tem duas obras que eu, uma obra que eu queria realmente fazer, que é uma obra que está sendo necessária, é a reforma da Praça Araujubil, a nossa praça principal que está realmente precisando de uma reforma. Uma outra, eu fico um pouco frustrado também por não poder ter criado emprego para a nossa população. Me dói muito, eu sou pai, quando eu vejo um filho de Coração de Maria ter que ser ausentado do nosso município e às vezes para estados distantes, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por falta de oportunidade do nosso município. Não foi por falta de esforço, mas a gente ainda acredita que logo logo a gente vai ter boas unidades com relação ao emprego em Coração de Maria. O senhor, é qual a... O senhor, é qual a...